Com o isolamento social para combater o avanço da covid-19, muitas empresas foram obrigadas a adaptar os postos de trabalho para o serviço dentro de casa, o agora famoso home office ou teletrabalho. O problema é que essa modalidade só é prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, há pouco mais de dois anos. As regras estão previstas entre os artigos 75A e 75E. Elas destacam que a modalidade aplicada para os empregados não presenciais deve ser acordada com o empregador em um novo contrato ou termo aditivo, prevendo as condições de trabalho, aparelhos utilizados e disponibilidade do trabalhador. Para o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, ainda é necessário estabelecer algumas obrigações para os empregadores. Ele apresentou o Projeto de Lei nº 3.512, de 2020, que, entre outras ações, determina que o empregador deverá fornecer e manter equipamentos tecnológicos e infraestrutura necessária e adequada à prestação do serviço, considerando a segurança e o conforto do trabalhador. Esses equipamentos serão fornecidos em regime de empréstimo. Além disso, o empregador também terá que reembolsar o empregado pelas despesas de energia elétrica, telefonia e uso da internet relacionadas à prestação do trabalho. Ao justificar o projeto, o senador Fabiano Contarato lembrou que, em meio à pandemia do novo coronavírus, esta forma de trabalho cresceu exponencialmente. Ele também observou que muitas empresas continuarão adotando o teletrabalho após a atual crise, razão pela qual é necessário estabelecer regras. Além disso, o senador destacou que muitos trabalhadores estão excedendo o horário de trabalho e merecem ser remunerados por isso. A medida ainda precisa passar pela análise do Senado e da Câmara dos Deputados, antes de começar a valer. Sob supervisão de Maurício de Sante, da Rádio Senado, José Odeveza.